As constantes mudanças no clima afetam diretamente a produção de frutas e verduras, além das hortaliças. E isso acaba refletindo no valor cobrado do consumidor. Mas, por enquanto, a notícia é boa. Os preços estão caindo na Seasa. A Natália Mendonça vai mostrar pra gente. O estado de Goiás vive agora um período de neutralidade climática. Nada de fenômenos como o El Ninho, que traz calor intenso, nem Laninha, com chuvas irregulares. Assim como no ano passado, o clima de 2024 está meio bagunçado e acaba confundindo até os produtores agrícolas. Ele começa a movimentar a sua lavoura pequena, aí você vê que tem um friozinho. Esse frio já interrompe aquela maturação, aquele desenvolvimento da planta. Ou calor em excesso, aí ele tem que buscar água. Então, realmente, as condições do tempo não estão tão favoráveis. Apesar da estabilidade não estar chovendo, mas realmente o produtor fica muito confuso com essa gangorra do tempo. Uma hora está de um jeito, outra hora está do outro. Em boa parte do estado não chove há pelo menos 50 dias. Grandes e pequenos produtores estão preocupados agora com o período de estiagem que deve se prolongar esse ano. É que o efeito Laninha está previsto para chegar aqui no estado de Goiás no finalzinho de julho, começo de agosto. E isso vai atrasar ainda mais o período chuvoso. Quem pode contar com recursos hídricos próximos à plantação, está um pouco mais tranquilo. Por isso que a gente sempre fala aquela situação, né? Nós temos que preservar os nossos recursos hídricos, a nossa água. Por quê? Nasce na fazenda, mas essa água disponível ali, ele pode se irrigar. E também utilizar técnicas mais modernas. Hoje nós temos disponível o quê? Gotejamento. Gasta pouca água e você tem ali uma performance maior da planta. Então a gente não precisa usar tanta água para produzir hoje. Tanta mudança prejudica principalmente a produção de alimentos básicos, mas essenciais na nossa mesa. Mas isso a gente deve começar a sentir um pouco mais para frente. Por enquanto, na Seasa, os preços estão caindo. Porque agora o que é vendido ainda é resultado das últimas chuvas. Na verdade, nós estamos vindo de um processo de valores bastante elevado no mercado. No geral, para todos os produtos. E isso desde o início do ano. Então, esses três, quatro primeiros meses do ano, foi muita chuva e tudo. Isso sim traz um reflexo de valores elevados. Então, esses produtos agora já estão se acomodando. Ou seja, estão caindo gradativamente de preços. Alguns já estão, já chegou já no limite de queda. Os alimentos mais caros por aqui são a abobrinha menina. O quilo sai a R$ 3,50. O giló, com quilo a R$ 5,29. O quiabo, com quilo a R$ 7,14. O abacaxi está saindo por R$ 10,00 a peça. E a banana maçã, o quilo, sai por R$ 9,33. Edmar é produtor de bananas em Itaguari, a 100 quilômetros de Goiânia. E explica o motivo do aumento do preço da banana maçã. O que está faltando? O povo não plantou pouco. E por causa das doenças, estão morrendo muito. Morreu muito. Cada ano que passa, ela diminui mais a produção e morre mais rápido. Falando para a dona de casa que vai no mercado, mas não vem aqui, pode chegar a quanto? A R$ 20,00 o quilo, com certeza. O segredo é apostar nas hortaliças, que não sofreram grandes variações de preço. Um bom exemplo é o repolho. Na Seasa, o quilo sai a R$ 2,00. Os preços estão bem, a qualidade melhorou, estabilizou. É só o período de chuva que traz aquele transtorno todo de má qualidade, de preços elevados. Mas agora elas estão em paz, estão comportadinhas, né? E uma dica para você que planta banana no seu quintal, Elias, olha aí, tem um pé de banana lá. Cuidado na hora de cortar. Você sabia que você tem que manter, em média, três troncos ali, né? Que é a mãe, a filha e a neta, né? Não, é avó, mãe e filha. Aí uma produziu, você corta. Aí vai fazendo isso, né? Agora tem um detalhe. Não corta de qualquer jeito. Corta sim. O Murilo Arantes, né? Que lá, que me ensinou, no sistema de Aguila Floresta. Você corta em quatro, né? Assim, assim, fazer uma piscininha, para que aquela água da banana vá acumular ali. E não vai deixar os fungos proliferarem, né? Porque se você cortar de qualquer jeito, vem ali um bizarrinho, coloca uma praga e é por isso que os bananais estão com problemas em quase todo o Brasil. Então, corta assim, fazendo aquela piscininha no tronco da bananeira e aí vai juntar água e vai matar o fungo ali, que vai tentar aproximar ali. Sabia, não? É, menino, o negócio é bom, viu? Sou plantador de banana, viu, Toy? Aliás, mão boa para a banana. Os bananão que está produzindo lá, é bom demais, né? Da Terra, Roxa Branca, Pacovan, Nanica, todo jeito lá, né?